E aí, gente, tudo bom? Nós já chegamos à metade do nosso curso. Parabéns para quem conseguiu chegar até aqui. Vocês são feras, certo? Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, então, do nosso questionário 2 do nível 2. Então, eu vou fazer vários videozinhos para vocês. Um, a gente vai falar sobre intensidade. No outro, eu vou falar de fermata e linha de oitava, que são alguns sinais. No outro, nós vamos falar sobre legato, stacato, síncope, contratempo, tá? Então, eu vou dividir essa aula aqui em alguns videozinhos para vocês mais curtinhos. E até o questionário 2, ok? Então, vamos lá. Primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre intensidade. A intensidade, o que é? Quando você ouve alguém tocando uma música, se ele toca sempre no mesmo volume, a música fica sem graça, né? Então, é muito legal você usar diferentes tipos de intensidade na música. Partes da música mais forte, outras partes mais fraquinhas, né? O que que acontece? Olha só. Quando você usa essa intensidade, né? Isso é chamado de dinâmica. Dinâmica é a graduação na intensidade na execução musical. Ela pode ser usada por quem canta, por quem toca, tá? Quando um trecho é executado com pouca intensidade, é mais fraquinho, a gente chama ele de piano. E quando é muito forte, né? Mais intensidade a gente chama de forte. Como que isso vai ser escrito na música, ó? Então, esses são os sinais de intensidade. Eles vão estar embaixo da sua partitura. Por exemplo, o que que significa PP? PP é pianíssimo. Pianíssimo na música é fraco, tá? Você já ouviu alguém falando assim, ó? Os sinais mais usados são esses. P e F. O P significa piano. Piano é fraco. Alguém fala assim, ó? Cara, fala mais pianinho. Fica pianinho. O que que é pianinho? É fraquinho, né? Fala mais baixinho. Não precisa falar tão alto, tão forte, né? E o F é forte. Esses são os sinais mais utilizados. Só que perto dele tem outras graduações. Por exemplo, nós temos o piano, o pianíssimo, o bem pianíssimo. Então, o bem pianíssimo é o mais fraco que você consegue cantar ou tocar. Bem pianíssimo, pianíssimo, piano. Meso, meio piano. Meso, meio piano. Lembra que a gente usa muitos termos em italiano, tá? A música, ela utiliza-se de muitos termos italianos. Vocês vão ver bastante daqui pra frente. Aí entra o grupo dos fortes, né? Meio forte, forte, fortíssimo, bem fortíssimo. Aí é o mais forte que você consegue tocar ou cantar, certo? E isso vai estar escrito embaixo da sua partitura. Por exemplo, esse trecho tem que ser tocado pianíssimo. Fraquinho. Aqui, meio forte já. Já começa a ficar forte. É mais forte que você conseguir. Certo? A dinâmica, que é isso. A dinâmica, que é essa graduação de intensidade. Eu sempre falo pros meus alunos de voz. Você tem que usar a dinâmica. Cantar partes da música mais fraco, partes mais fortes, né? A dinâmica, o que que acontece? Ela traz mais emoção em quem a ouve e quem a executa, tá? Um exemplo bem legal que eu sempre falo pra galera é o seguinte. Uma vez eu ouvi um coral de mil vozes cantando uma música. Tinha mil pessoas cantando. Cara, foi show. Eles usaram uma dinâmica muito interessante. Eles começaram a música assim. Uma música que fala bem assim, ó. Começa fraquinho, né? Começa no piano e vai subindo até o mais fortíssimo aqui. Vai ficar assim. As ondas atendem ao meu mandar Sossegar E vai crescendo, ó. Imagina mil vozes cantando isso, cara. Foi show. Parecia que aquele teto ia cair, sabe? Foi muito legal. Então, assim, a dinâmica, ela causa isso nas pessoas. Ela causa mais emoção, certo? Então, isso se chama, esse conteúdo que a gente viu agora, intensidade. Grave bem esse nome. Dinâmica. Dinâmica é a graduação de intensidade na execução musical, ok? Dinâmica é a graduação de intensidade na execução musical, ok? Dinâmica é a graduação de intensidade na execução musical, ok?